Boa tarde, boa noite, nós somos a Board Freedom. Boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa tarde, boa noite, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Vamos lá! 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 Vamos lá!